A Associação Regional de Handbol de Santiago Sul tem, a partir de agora, uma nova direção. José Garcia substitui Maria Monsso à frente do Handbol, na cidade da Praia. A direção liderada por José Garcia foi eleita esta quinta-feira em Assembleia Eletiva, realizada no pavilhão Vava Duarte, com três votos sim e dois não nos cinco clubes presentes. A eleição não aconteceu na segunda-feira, como era previsto, por falta de quórum, mas esta quinta-feira os clubes Seven Stars, Asa Stars, Paiol, Infoelétrica e US marcaram presença e votaram para a eleição de José Garcia como o novo presidente da Associação de Santiago Sul, como é FRO, como é conhecido no mundo do Handbol. Começou no Handbol aos 16 anos no clube Paiol, depois jogou no Desportivo da Praia, o Black Panthers da Várzea por 10 anos, representou a extinta equipa da Terra Branca, a Académica do Sal também, onde foi campeão de Cabo Verde e no Seven Stars, onde pôs fim à carreira. José Garcia tem experiência também na organização de eventos e torneios de Handbol. Com a Garcia e Vênus, tem organizado provas, sobretudo nos escalões de formação, uma das grandes apostas da nova direção. Com a Garcia e Vênus, com a Garcia e Vênus, com a Garcia e Vênus,